Brasil Flash B Internacional Carnaval de Lausanne 2019 é o 35º Carnaval de Lausanne e a Unidos de Lausanne que é a escola de samba tradicional da cidade de Lausanne que é minha escola do coração, já estou aqui no Lausanne na barraca da Nice que fica dentro do galpão onde toda a organização do Carnaval se reúne e aqui só tem a barraca, vamos falando assim a barraca, quer dizer, o bar deles e o bar da Unidos de Lausanne porque a Unidos de Lausanne é considerada realmente Orconcur é a escola de samba tradicional brasileira e que vem com enredos e samba enredos suíços e estamos aqui, acabamos de chegar recepcionados pelo uma caipirinha e um guaraná brasileiro para dar o início desse Carnaval do Prontão Carnaval do Prontão, que é Carnaval da Primavera Carnaval do Soleil, aqui da cidade de Lausanne um Carnaval totalmente fora de época mais tradicional Carnaval de Lausanne é na Brasil Flash TV, a TV Web TV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça, em Zurique e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval de Lausanne 2019, for you, World Wide e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval do Prontão e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval do Prontão e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval do Prontão e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval do Prontão e com muito orgulho de estar cobrindo mais um Carnaval do Prontão